Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje nós vamos estar fazendo um corrimão para ser chumbado na parede, tá? E o primeiro passo para fabricar um produto desse é cortar o material. Nesse nosso caso a gente utiliza a BLDC 1435 para cortar os materiais na nossa serraleria. E para esse tubo nós vamos aumentar aqui o speed, o RPM para 1300. Nesse nosso caso o tubo é de 1,5 polegada na chapa 16, tendo em vista que é para uma escola e a galera, os alunos costumam dependurar nas coisas, né? E olha só o corte deste material, pessoal. Fica incrível, né? Sem qualquer rebarbo, olha só. Depois de ter efetuado os cortes desses tubos, né? A gente começa agora a cortar as peças que vão ser fixadas na parede. A gente vai diminuir o speed agora para 700 para facilitar o corte. E da mesma forma, o corte ele fica perfeito, sem rebarbas e sem aquecer o material. Depois de ter cortado todos os materiais, é hora da gente fazer a marcação, tá? Eu cortei também alguns tarugos menores de 5 cm para servir como grapa dentro da parede. Aqui nós retiramos 5 cm, ó, também para poder fazer a dobradura. E com o auxílio de uma amorça aqui, uma marreta, a gente vai colocar o nosso ferro na marcação e descer o braço para entortar esse ferro de meia, tá? Depois de ter entortado, ele fica desta forma, ó, com ângulo de 90 graus. E para efetuar a soldagem, a gente vai utilizar aqui a Mig Flex 250 da Boxer Soldas, tá? E agora a gente começa a fazer a soldagem destas curvas de um lado, né? Na extremidade dos tubos. Depois de pontear, vamos tacar a solda para o negócio ficar bem fixado. E depois de terminar a solda, é hora da gente iniciar aqui o desbaste com o disco Flap. Este é o disco Power Flex da Geoend, tá bom? Ele é comercializado pela W2 Brasil e eu gosto muito desse disco, ó, porque ele já tem a rosca M14 no seu prato. E o prato é ventilado e assim a lixa acaba durando mais. E pelo fato desse disco em si, ele ser de nylon, né? A sua base ali, você consegue também usinar, tirar um pouco de material para voltar novamente aqui na da lista, que é muito importante para a gente. Pronto, vamos colocar agora a grapa. Aquele ferrinho, né, redondo que a gente cortou para servir de fixação dentro do cimento lá na parede, ó. Então a gente vai efetuar a soldagem aqui de todos. No meu caso, eu estou fazendo 12, porque são 4 corrimão. Então 4 vezes 3, 12. Já estou fazendo aqui de uma vez para agilizar o meu serviço. Mas a ideia é mostrar para vocês como fazer uma peça dessa, tá? Próximo passo é fazer a marcação, onde vai ser fixado ali os chumbadores. Eu estou tirando aqui 30 centímetros das extremidades e estou fazendo também a marcação no meio. Se o corrimão tem 3 metros, estou colocando 1 com 1,50 metros também. Agora é a hora da gente soldar os nossos chumbadores nos locais que a gente acabou de marcar. Se você está gostando desse vídeo, aproveita, deixa o joinha. Isso ajuda muito aqui o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, gosta de serralheria, do Faça Você Mesmo, segue a gente aqui se inscrevendo em nosso canal. Isso é muito legal, porque nós temos mais de 700 vídeos. Eu tenho certeza que algum conteúdo aqui vai te ajudar no seu dia a dia, tá? E agora, apoiando aí o corrimão numa superfície reta, no nosso caso essa cantoneira, a gente fez o pontinhamento ali para uma curva ficar alinhada para a outra, ficar tudo certinho, bonitinho, alinhadinho e gatinho. E agora chegou o momento que eu mais gosto, que é a hora de finalizar a peça com a pintura, tá? Nesse nosso caso, a gente vai utilizar o Tina 416 da Solventex Tintas para efetuar a limpeza do material, desengraxar e deixar a superfície pronta para a pintura. Se você ainda não conhece os produtos da Solventex, eu quero convidar você para conhecer. Aqui na descrição desse vídeo tem um link do site deles, onde você vai ver diversos produtos, né? Toda a linha de produtos que eles trabalham e também as cartelas de cores. E para efetuar a pintura, nós vamos utilizar a tinta queridinha da nossa serralheria, que é a tinta dupla função também da Solventex, tá? Esta cor é o amarelo Caterpillar, é uma cor muito, mas muito linda, pessoal. Não deixe faltar aqui na minha oficina. E para fazer a diluição da tinta, nós vamos utilizar o Tina para diluição de sintético, né? Que é o 2116 também da Solventex. Ele é o próprio para essa tinta, ó. E vamos fazer a mistura. Muita gente tem dúvida a respeito do que é essa tinta dupla função. Não tem uma coisa pior do que você passar uma tinta ali como o Prime, como o Zarcão, e depois ter que aplicar uma tinta por cima, né? Como tinta de acabamento. A tinta dupla função, ela te dá essas duas funções em uma única aplicação, tá? Então você não precisa ficar trocando ali de produto, ó. Então aqui ela tem uma excelente cobertura. A gente vai efetuando a pintura. Esperamos um pouco ali, né? O tempo de secagem para depois aplicar novamente outra demão. E aqui está o resultado final do nosso corrimão. Ficou lindo, não ficou, pessoal? Fala para mim. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. E também se tem alguma dúvida a respeito desse processo de fabricação, deste produto em si que nós aplicamos como pintura, que é o dupla função. Fala para a gente aqui que a gente vai responder na medida do possível, tá? E se você quer saber mais, quer que a gente grave algum conteúdo específico de serralheria, deixe aqui também nos comentários desse vídeo, tá bom? É isso aí. Forte abraço. Até mais e obrigado. E aí E aí Obrigado.